Música 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 Que caralho Essa aí Música 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 Rompidão O seu Adversário O Coan é vermelho Representando a equipe Mamute Chibete 75kg Luiz Melo Música Música Valeu Música 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 No árbitro central Tô Prigo Evangelista Música Música Vamos lá, tropa Vai começar, hein? Vamos identificar aqui De Hashigua azul Corner azul Temos o Igão representando a Pretone Batista E do time multi-team Representando o corner Vermelho Luiz Melo, bora lá Uma observação Sobre o Igão, né? Que é o corner Que tá com Hashigua azul Ele é multi-atleta, né? Ele é competidor Também de MMA e Muay Thai Não somente a luta agarrada E vamos ver como ele se sai aqui hoje Fazendo um trabalho de grade Fazendo um esgrima, um trabalho de clinch Acredito que deveria levantar um pouco mais a cabeça E pressionar sobre o ombro ali Pra não ficar somente com a pressão de braço, né? Senão você vai estar contando muito com a força do corpo Nesse momento aqui os atletas deveriam se adaptar E fazer uma condição de luta de MMA Na condição de grade, né? Então ficaria com mais facilidade Pra poder dominar o seu adversário No cage Na grade Tem um risco ali de uma guilhotina O Higão Tá numa posição muito ruim Mas conseguiu Sobreviver a blitz ali, hein? O Luiz, nesse momento, me parece Ter um pouco mais de consciência É quem tá ditando a regra agora do combate Os primeiros ataques dele Lembrando a todos que Esse combate O Nogi, normalmente, em octógono No cage Não tem É, tá de pontos, né? E independente da graduação Ei! Foi lá, hein? Foi lá Independente da graduação Todos os golpes valem E deu Corne Vermelho Mata ele no pé O leg logo Botinho Mata ele no pé 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 Temos aí o primeiro atendimento, né? Ao atleta Igão A organização do X1 Combo Está de parabéns Temos aqui uma equipe De saúde Preparada aqui Para fazer os primeiros atendimentos Sem contar que uma arbitragem Está bem Muito qualificada E o atletas Que tem nível profissional, né? Eles sabem o que estão fazendo Vamos para o resultado Oficial Por vitalização No matelão de pé Representando a equipe Mamute T Luiz Belo Conner Vermelho Mata ele no pé 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 Mata ele no pé